No nosso questionário de matemática, ganhas 5 pontos por cada resposta correta. Na tabela abaixo, x representa o número de questões respondidas corretamente e y representa o número total de pontos que conseguiste obter no questionário. De acordo? A relação entre estas duas variáveis pode ser expressa pela equação seguinte, y é igual a 5x. Faz o seu gráfico abaixo. Então, podemos olhar para um par de pontos destes. Podiam dizer, bom, vejam, se tivermos zero questões corretas, teremos zero pontos. Podemos, literalmente, usar aquele ponto. Se tivermos zero questões corretas, teremos zero pontos. E depois, se tivermos uma questão correta, e a tabela diz-nos isso, ou poderíamos pensar nisto de forma mais lógica, porque cada pergunta correta teremos mais 5 pontos. Então, se acertar numa questão, vou obter mais 5 pontos. E vimos isso também na nossa tabela. Vimos isso mesmo aqui. Uma questão, 5 pontos. Podíamos também representar duas questões, 10 pontos. Mas apenas necessitamos de dois pontos no gráfico para definir uma reta. Então, parece que estamos, na realidade, com o exercício terminado.